Ele é saudável já, meu nome é Vitor, tenho 26 anos, sou natural aqui de Belo Horizonte, analista de sistemas, desde que eu conheci o método eu perdi 23 quilos, e isso foi num tempo de 6 meses. Os maiores problemas que eu enfrentava durante o programa, antes de conhecer o saudável já, era o efeito sanfona, sempre querer perder peso, mas tinha que passar fome, a gente aprende que pra perder peso tem que passar fome, etc. E esse pra mim foi a minha maior dificuldade, essa frustração sempre de ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso. Esse efeito sanfona realmente pra mim era uma coisa que me incomodava demais da conta. Quando eu conheci o método saudável já foi pelo Facebook, pelo vídeo do Dômino com o Alexandre, daquilo dali eu já fiquei assim, bacana e tal, uma pessoa assim, indicando, mas fiquei com o pé atrás, porque era bom demais pra ser verdade até hoje, assim, depois de 23 quilos perdidos, sem passar fome nenhuma, que pra mim é o grande diferencial desse programa, assim, perder peso de forma saudável, sem passar fome, é quase que um presente de Deus, assim. A ciência aplicada, ela nos faz realmente ver o quanto que é, como que essas coisas são benéficas, basta você usar os elementos certos. No início eu achei que a minha maior dificuldade foi realmente a quebra de paradigmas, parar de achar que eu tenho que passar fome pra emagrecer e começar a pôr em prática todo o ensinamento desse método e o grande diferencial pra mim foi isso que eu já falei mesmo, que é emagrecer sem passar fome. E tem uma outra coisa também, que é a atenção que o Alexandre tem com os seus alunos, assim, que é fantástico, ele realmente dá o suporte, não te deixa haver navios, é todo dia estar ali presente, você manda o WhatsApp e responde na hora que ele consegue, sempre dando a melhor resposta, sempre dando o melhor dele. Graças a Deus, hoje eu me considero um amigo dele já, porque de tanto que a gente conversou, eu tentava dar umas cabeçadas, tentava sair fora, ele, não, Bitor, é assim que faz. E os meus resultados foram 23 quilos a menos, fui dos 110 quilos aos 99 nas primeiras 8 semanas, perdi 10% do meu peso. E aí ao longo desses últimos 6 meses eu consegui perder 23 quilos, fui dos 110 quilos para os meus atuais 87 quilos. Minha vida hoje é completamente transformada, assim, não é uma mudança só de físico, é uma mudança de mente, porque você começa a entender como que os alimentos funcionam dentro de você e como que você consegue se projetar para não ter que passar fome, para emagrecer com qualidade. E também aí uma transformação de armário, eu troquei praticamente quase todas as minhas roupas, tenho muitas roupas novas, doei as minhas outras, então assim, essa parte é muito bacana. E eu indico o método justamente por isso, porque eu consegui emagrecer sem passar fome, como uma pessoa que te dá o total apoio e um método, assim, revolucionário. Por isso eu indico muito o saudável, já tome a decisão. Eu tomei a decisão há 6 meses atrás e ainda foi um pouco demorada, fiquei ali um mês, um mês e pouco conversando com o Alexandre no WhatsApp, não sei se eu compro, sei se eu compro. Ele falou assim, Vitor, toma a decisão. Ou você toma a decisão ou você não vai colher os resultados. Graças a Deus eu tomei a decisão certa, adquiri o método e hoje eu colho os resultados 23kg a menos, muito mais saudável também, com uma mente muito mais aberta e entender como que esses alimentos funcionam na gente. É isso aí, obrigado Alexandre. E você que está tomando essa decisão hoje, toma agora, é bom demais dar conta. Por isso, um abraço. Saudável já! Saudável já! Saudável já! Saudável já! Boa tarde! Obrigado.